Alô, alô rapaziadinha Deixando aí um pouco da gameplay do Apex Legends Mobiles Infelizmente foi desativado, né, com muita tristeza Mas tá aí um pouco da nossa gameplay Eu e meu amigo Celso aí, o parceria aí do game e parceria da vida também Fiz uma amizade incrível com esse cara E é isso rapaziada, infelizmente o jogo foi desativado, acabou Mas tem o Apex Legends aí pra gente jogar muito E eu encontro vocês lá do outro lado do nosso Apex Então é um jogo, foi incrível E deixo vocês aí com uma música aí E assistindo o final do gamer Forte abraço a todos E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.